Chegou a Black Friday, galera, e agora, meu parceiro, você tem tudo pra comprar o seu Poco F5 no menor valor possível. O Poco F5 é um aparelho que tem um display extremamente bacana de 6.67 polegadas AMOLED, 120 Hz, tem um hardware incrível, design bacana, câmeras muito boas, e é uma ótima opção pra você que tá procurando um aparelho custo-benefício, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo aqui de cobertura da Black Friday. Poco F5 agora em um dos menores valores que vocês já viram. Poco F5, pra quem não tá ligado, é um aparelho que eles chamam de intermediário premium, né? Ele tem quase tudo que um top de linha tem, só que custando bem menos. Tem um design bacana, eu particularmente acho ele bonito de doer, tem câmeras muito boas, tela, hardware. Dentro da caixa dele já vem esse carregador de 67 watts pra carregar o seu aparelho em 40 minutos, cara. Nenhuma marca hoje em dia entrega isso em um smartphone, tá? A Samsung, por exemplo, tem o seu S23 Ultra que carrega em 45 watts e eles mandam um carregador de 25. A Apple nem se fala, nem carregador manda, né, pessoal? Mas além disso, ele também traz uma capinha dentro da caixa pra você sair com o seu aparelho já protegido, certo? Então, aí você já vê que é realmente um aparelho legal. Como eu falei pra vocês, ele tem taxa de atualização de 120 Hz no seu display, que é um display AMOLED monstro, tá, pessoal? Um display muito bom. 120 Hz, pra você que não tá ligado, é uma taxa de atualização que não tá presente nem no iPhone 15. A Apple resolveu não colocar, só tá presente na linha Pro. Então, pra você ter 120 Hz na Apple, você teria que pagar pelo menos 5 mil reais. Aqui não, você tem o máximo possível de taxa de atualização e um display com muita qualidade, certo? Além de ter áudio estéreo, sai som aqui embaixo, né, esse buraquinho que vocês estão vendo, e sai som aqui em cima também. E outra coisa que vocês já veem aqui em cima é o seu fone, né, sua entrada de 3.5 milímetros pra fone de ouvido. O meu pai, por exemplo, usa muito fone de ouvido de fio, né, ele mora na roça, então, se eu der um fone de ouvido pra ele sem fio, ele vai perder. Se você tem um filho, alguma coisa assim, quer comprar um presente pra ele, com certeza esse fone com fio vai ser bacana e também diminui a latência nos games, ok? Outro ponto legal é que esse aparelho conta com um leitor biométrico aqui na lateral. Você consegue desbloquear utilizando a sua impressão digital. Só você clicar aqui no seu leitor biométrico que ele desbloqueia rapidamente, facilmente. Pra você que tem aplicativos sensíveis, você que trabalha com algo muito importante, ou pra você que realmente não quer que as pessoas fiquem futricando ali seus aplicativos, você consegue bloquear tudo aqui com esse leitor biométrico, tá? E vai abrir apenas com a sua senha. Pra redes sociais, é um aparelho incrível, tá? Só dar tudo no máximo, na maior fluidez. Pra você que tá sofrendo com um smartphone que trava, que gasga, né? Que não roda as redes sociais em uma fluidez legal, né? Você clica, não abre rapidão. Cara, aqui é outra parada, aqui é outro mundo, certo? E claro, né? Se você é uma pessoa que gosta de jogar, como eu falei pra vocês, o aparelho tem o melhor hardware possível pra um aparelho nessa faixa de preço, que é o Snapdragon 7 Gen 2. Ele roda tudo, tá, pessoal? Tudo. Enche impact, não sei o quê, pipipi, popopom. Vai rodar tudo absolutamente no máximo? Não sei. Talvez surja um game aí que é extremamente pesado e ele não consiga rodar. Mas hoje ele consegue rodar tudo tranquilamente. Ele tem 8 GB de memória RAM, até 256 GB de armazenamento. Vai lá, você tá recebendo aquela imagem no Zap trava, sabe como é que é? Recebe aquela imagem e fala ali, ó, você não tem mais espaço? Aqui você não vai sofrer com isso, certo? Porque além de ter esse hardware bacana, ele tem um bom armazenamento. Tecnologia 5G, tem NFC pra pagamento por aproximação, que é basicamente a mesma coisa que eu tenho no meu iPhone Pro. Aqui, ó, cliquei duas vezes, ele mostra o cartão, você aproxima da maquininha pra pagar. Isso é muito legal. Eu, particularmente, já nem carrego mais cartão ali na minha carteira. Não há necessidade de carregar cartão comigo. Mas peraí, meu parceiro, minha parceira. Tô aqui ajudando vocês a fazer a melhor escolha na Black Friday. Vocês não deixaram like aqui ainda? Pô, gente, me ajuda. Tô trazendo um vídeo, é um filé. Deixa o like, porque quem sabe assim vocês não ajudam a tornar esse aqui o maior canal de tecnologias do Brasil. Me ajuda aí, galera. Mas, André, e as câmeras do dispositivo? Esse é um ponto que me surpreendeu aqui no Poco F5, certo? O aparelho manda muito bem em câmeras, em ambiente com boa iluminação. Vocês estão vendo os resultados aí, certo? Me agradou demais e chega muito próximo do que são outros smartphones tops de linha. Realmente, ele chega ali próximo de um nível de um top de linha. Em vídeo, ele consegue fazer 4K a 30fps. Se liga pra você ver. Fazendo um teste de vídeo aqui com as câmeras do Poco F5, enquanto ele filma em 4K a 30fps. Com esse teste, vocês conseguem perceber qual é a qualidade do áudio e também qual é a qualidade do vídeo. Hoje a gente tá em um dia meio nublado, o melhor cenário possível, mas e aí, me fala. O áudio tá bom? A imagem tá boa? Tá do seu agrado? Fala pra gente aqui nos comentários. Então, em boa iluminação, ele vai te entregar resultado de top de linha. Só que quando você sobe de nível e vai pra pouca iluminação, aí não tem jeito, meu parceiro. O Poco F5 arrebenta. Vocês estão vendo aí? Ele tem um modo noturno. Eu fiz fotos dentro do meu estúdio com as luzes completamente apagadas. E tanto em resultado padrão, quanto em resultado de retrato, ele me agradou. Ele conseguiu realmente me agradar. E olha que eu testo muitos aparelhos aí todo dia. Meu aparelho principal é um iPhone 14 Pro Max, só pra vocês terem noção. Então sim, cara. Em câmeras, ele manda muito bem. E no geral, no custo-benefício também. Porque é um aparelho que custa pouco pelo que ele entrega. Caixa já com capinha, com carregador de 67 watts, que é um ponto e tanto pra esse aparelho. A bateria dele é de 5.000 mAh, certo? Então, é uma bateria que dá pra um dia inteiro de uso. E ele vai carregar em 40 minutos, mais ou menos. No geral, cara, na minha opinião, sinceramente, um aparelho que vale muito a pena vocês ficarem de olho. Ele caiu já bastante. Ainda deve cair um pouquinho agora nesse período de Black Friday. Dá uma olhadinha aqui na descrição, que a gente separou links com os menores valores pra vocês, certo? Se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal André Felipe. Se vocês clicam ali na minha carinha, vocês se inscrevem por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.